Dois acidentes foram registrados em uma mesma noite na BR-262. Na primeira ocorrência, uma batida entre uma caminhonete e uma moto no trecho entre Reduto e Martins Soares. Já no segundo caso, uma colisão entre um carro e um ônibus no trecho entre Reduto e Manhã Sul. O policial rodoviário federal Edson Rhodes vai falar novamente com a gente aqui sobre essas duas ocorrências. Com ele para falar aí, Bebiano. O primeiro registro foi entre Reduto e Martins Soares. Foi um choque de um automóvel com uma motocicleta. O condutor da motocicleta teve uma queda do veículo, sofreu fraturas e ficou no local. Enquanto que o condutor do veículo, uma caminhonete, um Amarok, ele não permaneceu no local. Vendo aquela situação, certamente deveria ter algo a mais para que ele impulsionasse essa fuga dele do local. Só que na colisão, a placa do veículo ficou no local e a gente pôde identificar o condutor, pôde identificar o proprietário do veículo. Inclusive, já estamos em contato com o pai do condutor, solicitando para que ele se apresente lá na unidade da PRF, para que a situação se minimize para ele. Uma vez que evasão de local de acidente, ele também deixou de prestar socorro à vítima. Tudo isso aí acrescenta peso na questão do boletim de ocorrência em desfavor dele. Já o segundo acidente foi ali no conhecido tobogã entre Manhoaçu e Reduto. Um condutor num estado avançadíssimo de embriaguez alcoólica. Ele perdeu o controle direcional, colidiu com o automóvel e, após a colisão com o automóvel, ele veio a colidir frontalmente com o ônibus. Em virtude da colisão, a esposa dele sofreu lesões graves, ela não estava usando o cinto de segurança. Em decorrência do impacto, ela foi projetada e teve um choque com a cabeça junto ao parabrisa. Isso trouxe um trauma crâniano. A gente ainda não sabe qual a intensidade desse trauma, mas o condutor foi preso de imediato. Assim que a guarnição chegou no local, ele já foi preso. O condutor, inclusive, é inabilitado. Ele estava com diversas garrafas de cerveja, latas de cerveja, já consumidas no interior do veículo. Estava muito agressivo, inclusive, ele resistiu à prisão. Por isso, foi necessário fazer o uso de algemas para imobilizá-lo e contê-lo. No que nós permanecemos no local do acidente, ele ficou no ambiente fechado da viatura. E ele tentou diversas vezes quebrar o vidro da viatura, então estava muito agressivo. Tudo na 262, né? É.